Música Sob o rito dos recursos repetitivos, segundo a sessão do Superior Tribunal de Justiça, fixa a tese sobre resolução de compra de imóvel garantida por alienação fiduciária. Cadastrado como tema 1095, o colegiado estabeleceu a seguinte tese. A resolução por falta de pagamento do contrato de compra de imóvel com garantia de alienação fiduciária deverá observar a forma prevista na lei que dispõe sobre o sistema de financiamento imobiliário por se tratar de legislação específica, afastando-se assim a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Segundo o ministro Marco Busi, relator do recurso repetitivo, o Código de Defesa do Consumidor não estabelece procedimento específico para a retomada do bem pelo credor. Também não inviabiliza que o devedor desista do ajuste ou promova a resilição do contrato. Marco Busi ressaltou ainda que para se afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato com cláusula de alienação fiduciária, devem ser observados requisitos próprios da lei especial, como o registro do contrato no cartório de imóveis, inadimplemento do devedor e sua constituição em mora. Com a fixação da tese, podem voltar a tramitar todos os processos sobre a mesma questão jurídica que estavam suspensos à espera do julgamento do repetitivo. Legenda Adriana Zanotto